Responda para você mesmo, por acaso, você não está sendo criado pelo encardido? Ele quer criar você, quem não quer? O encardido não cria nada, nada, ele é a derrota por excelência, ele não cria nada que preste, nada. Então o que ele tenta fazer? Roubar os filhos e filhas de Deus e criar como se fosse filho dele. E infelizmente nós estamos fazendo criame de encardidinho pelo mundo afora. Que vivem reproduzindo os gestos dele, o jeito de falar do encardido, o jeito de pensar do encardido. Porque não tomou posse, eu sou filho de Deus, para aí. Isso aqui não é meu não, eu não nasci para viver nessa miséria. Quanta ofensa a Deus quando se vê um filho de Deus jogado na rua, jogado na droga, jogado na prostituição. O meu coração dói, dói, arde, quando eu vejo um filho e uma filha de Deus deformado pelo encardido. Obrigado. 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 Obrigado.